Na técnica, no áudio, tá ali o nosso Matheus e vamos lá né Oscar, vamos lá, boa sorte as duas equipes, olha a equipe do comercial e você vai participando comigo aqui, entrou por dentro, a equipe do comercial, a bola sai à esquerda do gol de Levy, chegou lá pela esquerda, vai chegando, vai chegando o Juninho, peteu pro tanque, bateu pro gol, saiu o Leiva! É de frente, né, pra tentar fazer o giro, tentar armar a jogada, não dá, mas receber a bola daquele jeito tem condições. E o Desportivo Brasil, tá aí, segura aí, segura aí Oscar, Rafael Tanque! Perdeu! Que chance, Oscar, conclui. Para a equipe do comercial, olha o comercial, a bola, tá fora do gol, passou pertinho. Ele não marcou, mandou seguir, o jogador não foi, logo do comercial! Que defesa, que defesa do Levy! Saiu com os pés da chegada do Rafael Tanque, o Tanque! Esses gols, não pode ir pro Desportivo Brasil, na parada, olha o Desportivo Brasil, passa a ponta de extensão, não atravessou! Que chance, que chance teve no Desportivo Brasil, agora vem da equipe, e vem a equipe do Desportivo Brasil, olha só, vai pintar o gol, vai bater pro gol! Gol! Do Desportivo Brasil, do Desportivo Brasil, vem pra fazer o gol no contra-ataque, na cobrança, na cobrança, ali, da falta... Tem jogada, vem a equipe do comercial, tenta ligar o contra-golpe, olha a equipe do comercial, partiu, vai pintar o gol de empate, bateu pro gol! Gol! Que defesa! Defesaço do Levy, defesaço do Levy! A equipe do comercial, Luan, vem na velocidade, olha o Luan, vai partir Luan, saiu no cruzamento, que chance, que chance, a equipe do comercial é gol! Gol! No comercial, no comercial! E essa vai ser a estratégia aí até o final do jogo! É pra cobrança, a bola viajou, pegou o rebote, salão, bateu, a bola vai entrando, pra fora do gol! Que chance presente! Vai pintar contra a golpe da equipe do Desportivo Brasil, bateu de longe! Passa arranque a trave ali do goleiro Max Muralha! Que chance teve a equipe do Desportivo Brasil! É a vez da equipe do Desportivo Brasil descer no contra-ataque! Tá aberta a zaga da equipe do comercial! Vem por dentro, vai tocar, bater pro gol, a bola subiu! Vamos lá! Vem por dentro! Vem por dentro! Vem por dentro! Obrigado.